Quais os principais inimigos dos zoantos e palitoas? Porque os meus não iam bem, até que um dia eu vi a donzela Blue Velvet beliscar. Depois que removi a donzela, tudo melhorou. A donzela não é uma predadora dos zoantos e palitoas, tá? Talvez ela estivesse beliscando pra tentar limpar ali a região dela. Então, eu diria que nesse caso, donzelas não são um problema. Alguns peixes podem ser. Anjos adultos, por exemplo, os anjos grandes, com certeza, tá? Eles comem, por exemplo, o imperador come zoantos como se fosse jujuba. É um por vez, assim. Uma beliscada vai um zoantos, outra beliscada vai outro zoantos. Ciliares também adora zoantos. Alguns anjos comem os zoantos com farofa. É bem, assim, triste de ver eles acabando com uma colônia de zoantos. E outros podem vir a beliscar, mas mais difíceis, tá? Por exemplo, Fox Face, que resolve comer coral, que não é muito comum, mas pode acontecer. Ele pode gostar de zoantos bastante também. Os anjos adoram zoantos. Adoram. Então, normalmente, peixes que não gostam, que, aliás, que gostam de coral, e que você não pode ter temporais, é que vão acabar comendo zoantos e palituras, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.